Senhor, obrigado, obrigado, Shabbat Shalom, igreja, é muito bom estar na casa do Senhor, né, muito bom estar na presença dele, congregando com os nossos irmãos, começando aí o ano, alguns já começaram, aliás, creio que todos nós já começamos na presença do Senhor, mas o congregar, a palavra do Senhor fala que é nesses momentos que o Senhor ordena a bênção, é na comunhão, é na unidade, é no conselho dos sábios, né, e mais uma vez, queria desejar o melhor ano da sua vida, amém, até hoje, que o que passou em 2002, que fique, e que agora nós venhamos viver essa nova história, que o Senhor tem para as nossas vidas, no ano de 2023, amém, quem está acompanhando o calendário, o cronograma bíblico de janeiro, amém, quantos viram o tema desse mês, transbordar no espírito, e assim eu acho, não acho mais nada, é, mais propício, do que começar o ano convidando o Espírito Santo, para conduzir as nossas vidas, em todas as áreas, na área sentimental, familiar, finanças, profissional, né, que o Espírito Santo venha nos conduzir, que ele venha nos orientar, nos consolar, nos corrigir, porque nós como cristãos, entendemos o papel do Espírito Santo, quando foi enviado por Jesus Cristo, amém, a palavra do Senhor fala que Jesus, ele disse para os seus discípulos, eu vou ao Pai, mas eu enviarei o Espírito Consolador, aquele que nos batiza, aquele que nos aconselha, aquele que nos incomoda, quando estamos errado, a nos consertar, e assim como eu, eu creio que você também, está pensando como será agora, na atual área, na atual situação econômica, na atual situação política, ou talvez possa ter acontecido alguma coisa com você, que você tenha pensado assim, como será o meu ano agora? E, para responder essa pergunta, a palavra do Senhor nos diz que a nossa esperança tem que estar nele, e somente nele, e quando nós convidamos o Espírito Santo para fazer parte dos nossos planos, a chance de dar errado é muito menor, do que quando nós agimos na força do nosso braço, quando agimos tentando fazer as coisas no nosso próprio intelecto, não que a intelectualidade não seja boa, sim, é boa, nós precisamos estudar, nós precisamos nos aprofundar em assuntos, mas, nada substitui, nada substitui a ação do Espírito Santo em nossas vidas, nada substitui do conselho do Pai que está através da sua palavra em nossas vidas, nada substitui a sabedoria no qual em Tiago nos ensina que nós devemos pedir, que Ele nos dará deliberalmente, eu creio que todos nós também, a maioria de nós começamos o ano de 2023 com aquela listinha, quem fez um planejamento aí para o ano de 2023, as suas expectativas para o ano de 2023, eu fiz também, fiz com a minha família, e eu sempre tenho, eu me policio em colocar como a primeira coisa ser mais parecido com Jesus, porque se eu sou mais parecido com Ele, eu tenho certeza que as demais coisas me serão acrescentadas, porque Ele nos ensina que nós devemos buscar primeiro, o Reino de Deus, amém? Mas voltando para a palavra, o tema da mensagem de hoje é, como começar o ano, sendo cheios do Espírito Santo, que está em Efésios capítulo 5, a parte B do verso 18, mas vamos ler o versículo inteiro, Efésios capítulo 5, versículo 18, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, não se embriaguem com vinho, pois Ele os levará ao descontrole, em vez disso, sejam cheios do Espírito, a versão que eu estou lendo aqui é a NVT, nova versão transformadora, gosto muito dessa linguagem, e o Senhor Ele nos ensina, nos orienta, de que nós devemos nos encher do Espírito, porque quando nós nos enchemos do Espírito, o fruto do Espírito começa a agir em nossas vidas, e eu separei seis tópicos aqui, de como nos comportar mediante ao ano, sendo cheios do Espírito, porque, não sei se vocês concordam comigo, mas nós temos visto, na sociedade, entre até mesmo os nossos parentes, a intolerância de pensarmos diferente um do outro, nós não conseguimos aceitar uma opinião que seja diferente, nós não conseguimos aceitar algo diferente, porque nós achamos que nós somos donos da razão, e nos esquecemos de que toda vez, a esperança tem que estar em Cristo Jesus, é claro que muitas coisas nós ficamos indignados com algumas ações, com algumas escolhas, mas mesmo assim a minha esperança está em Cristo, porque é como se nós fôssemos evangelizar uma pessoa, como se nós fôssemos colocar dentro da cabeça de uma pessoa, que o que ela está fazendo é errado, que o que ela está fazendo é pecado, mas a palavra sempre nos ensina que, quem convence o homem do pecado e do juízo, é o Espírito Santo, então o que seja, o que aconteça na nação brasileira, o que aconteça neste lugar, nesta terra, ainda está no controle dele, tudo está no controle dele, e quantos de nós muitas vezes não ouvimos uma palavra falando assim, olha, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem promessa na sua vida, e quando nós recebemos essa palavra, nós achamos que é algo que vai melhorar a nossa vida, mas nós temos que enxergar com outra ótica, de que o que Deus tem para mim, não é para melhorar a minha vida, é para melhorar a vida do próximo, porque tudo que Ele prometeu para mim, faz parte de um plano do reino, e para que eu faça parte desse plano, eu tenho que estar sendo conduzido pelo Espírito Santo, então vocês estão entendendo, desses poucos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo, para buscar sua igreja, nós vemos uma sequidão nos relacionamentos pessoais, principalmente com Deus, aonde nós deixamos as nossas emoções tomar conta, e deixamos o fruto do Espírito de lado, onde as pessoas que no início conheciam o Espírito Santo de perto, hoje mantêm o relacionamento à distância, superficial, quando nós começamos a ministrar a música do Hudson, Benjamin Conto a Glória, onde fala que, de dentro para fora, é realmente o que deve acontecer, o nosso interior, a nossa vida não deve ser como um sepulcro caiado, o lindo é aquela bela estrutura, mas por dentro, cheiro de morto, e nós sabemos o que traz a vida, é o Espírito Santo, então a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento, ele não pode ser superficial, ele tem que ser completo, ele tem que ser intenso, como um casal de apaixonado, que liga o tempo todo, que fica falando, não desliga você, não desliga você, não dá tchau você, o relacionamento com o Senhor tem que ser intenso, tem que ser em chamas, tem que ser a base do fogo, o Senhor Ele é o nosso Consolador, Ele é aquele que nos ensina, Ele é aquele que nos ajuda, Ele que é o nosso general, no entanto, nós cremos na vitória dos filhos de Deus, amém? Quantos creem na vitória dos filhos de Deus? Quantos creem que você será vitorioso? Aliás, você já é vitorioso, nós cremos que o Senhor, Ele está alinhando os seus filhos, e levantará a sua igreja em poder, e isso acontecerá, o intermédio do Espírito Santo, nós precisamos do Senhor, nós precisamos Dele, e se nós queremos crescer como igreja, e como indivíduos, nós temos que ter o poder do Espírito Santo, amém? E como nós podemos ser cheios do Espírito Santo? De que maneira nós podemos iniciar o nosso ano, sendo cheios do Espírito Santo? A primeira delas é, humildade. Por que humildade, Renan? Vamos ler Mateus capítulo 3, versículo 13. Vamos aprender um pouco com Jesus. Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 13 em diante, diz assim, Jesus foi da Galiléia ao rio Jordão, para que João o batizasse, João porém tentou impedi-lo, eu é quem preciso ser batizado pelo Senhor, disse Ele, então por que vem a mim? Jesus respondeu, É necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre Ele. E uma voz do céu disse, Este é o meu Filho amado, este é o meu Filho amado, que me dá grande alegria. Então a primeira coisa que nós devemos ter, para ser cheios do Espírito Santo, é ter a humildade em reconhecer, que nós não vamos a lugar nenhum, sozinhos. nós precisamos um do outro, para que o reino venha e se estabeleça, e que eu venha a usufruir da bondade de Deus. Nós precisamos reconhecer, que na força do meu braço, eu posso ir até um determinado lugar, mas não posso chegar aonde Deus quer que eu esteja. Porque nós sabemos, a palavra do Senhor diz que, diz assim, que os sonhos deles, são maiores do que os nossos. Os seus planos também. Então quando nós agimos, na força do nosso braço, nós vamos até um certo lugar, e deixamos de alcançar os sonhos de Deus. Vocês estão comigo? E devemos entender também, que nós temos que cumprir, a soberana vontade de Deus. Foi o que aconteceu aqui, na passagem de Mateus capítulo 3. Jesus, ele foi batizado por João Batista. Depois que ele foi batizado, o Espírito de Deus veio, e tomou posse de Jesus. E a partir daí, ele começou o ministério. Então, ou seja, eu não posso fazer nada, sem o Espírito de Deus. Eu não posso começar nada, sem o Espírito de Deus. Eu não posso começar o meu ministério, estando vazio. Preciso estar cheio do Espírito. Porque quem traz a revelação, é o Espírito. Quem faz os milagres, é o Espírito. Quem traz o poder, é o Espírito. Quem convence, é o Espírito. Amém? A segunda coisa, que nós, precisamos nos atentar, é que, nós não podemos, e não devemos, entristecer, o Espírito Santo. Porque o Espírito, é uma pessoa. E ele tem sentimento. Vamos ler, Efésios capítulo 4. Versículo 29. Do 29 ao 31. Diz assim. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras, sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo, àqueles que as ouvirem. Não entristeçam, o Espírito Santo de Deus. O selo que ele colocou, sobre vocês, para o dia, em que nos resgatará, como sua propriedade. Livrem-se, de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, e da calúnia, e de todo tipo, de maldade. Eu posso pegar, um gancho aqui, de, do segundo tópico, e fazer, uma emenda, no terceiro tópico, sobre o versículo 30, que é, nós devemos, perdoar. Temos que lançar fora, como diz a palavra aqui, toda mágoa, toda amargura, toda raiva. nós estamos na primeira semana, ainda, de janeiro. Estamos na primeira semana. Queria fazer um desafio, para você. Você liberar perdão, para todas as pessoas, que te magoaram, no ano de 2022. e começar esse ano, com o coração limpo, com o coração puro. Se você puder, fechar esses seus olhos, nós vamos fazer, uma oração agora. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, de Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cumprir, a oração, que o Senhor, nos ensinou, do Pai nosso. perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, os nossos devedores. Aí nós queremos, liberar perdão agora, sobre todas as pessoas, que nos magoaram, Senhor, neste ano que passou. Sobre todos aqueles, Senhor, que tocaram em feridas, que falaram palavras, que nos machucaram. Liberamos perdão, Senhor, para todos aqueles, Senhor, que nos traíram. Todos aqueles, Senhor, que levaram a nossa confiança embora. Todos aqueles, Senhor, que machucaram a minha família, nossa igreja, o ministério. Limpa o nosso coração, Senhor, de toda amargura. Limpa o nosso coração, de toda ira, de toda raiva. que os teus anjos, venham a recolher, cada palavra maldita, que foi lançada contra nós. que eles recolham, que eles recolham e venham, que eles levem para um lugar onde o Senhor determinar. Porque nós cremos que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu farei o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Porque eu sei quem eu sou em ti. E nada mais importa. Amém? Então, respira fundo assim, ó. Passou. Acabou. Agora é hora do novo. Agora é hora de nós nos alegrarmos. É hora também de suportar as pressões, e as perseguições. Por quê? A palavra do Senhor em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 10. Diz assim. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Nós vemos todo um sistema se articulando contra os princípios de Deus. Só que o que nós estamos vendo é uma igreja desesperada. Aonde está a confiança no Senhor? Aonde está aqueles que dizem Maranata, ora vem Senhor? Porque nós não devemos apenas falar Maranata, mas nós devemos agir como Maranata. Devemos ser aquelas pessoas que preparam o caminho do Senhor. Devemos ser aquelas pessoas que anunciam as boas novas de Cristo. Devemos ser aquelas pessoas que devem se alegrar quando vêem que tudo está se aproximando do fim, porque a vinda está próxima. Só que muitas vezes nós nos preocupamos mais do que com aquilo que nós iremos passar na carne. E nos esquecemos que um futuro nos espera. Nos esquecemos que algo nos espera no céu, como diz a palavra do Senhor. uma recompensa que está preparada para todos aqueles que esperam nele. Mas eu tenho uma coisa para te falar também, mesmo aqui na terra a palavra do Senhor fala aqueles que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Voarão e não se fadigarão. Nós temos que crer na palavra do Senhor quando Jesus diz que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Se tem alguma coisa pesada, querida, então é porque você não pegou o jugo dele e não pegou o fardo dele. Ou você está agindo na força do seu braço ou você pegou uma luta que não é sua. E quando nós fazemos isso é porque nós não agimos através do Espírito Santo de Deus. E sabe, por mais que nós achamos que o que fazemos é certo, quem é assim? Meu, eu vou falar de experiência própria, tá? É, quando eu, a gente sabe quando a gente está fazendo algo errado. Porque o Espírito Santo incomoda. Ele geme. Parece que dá uma coisa que é assim, para tentar te voltar para trás e falar não, não é assim. E muitas vezes nós agimos assim por conta do orgulho. Nós não queremos confessar ao Senhor, Senhor, eu estou errado, me perdoa. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Não, você não sabe o que está fazendo. Por isso que nós devemos agir por intermédio do seu Espírito. o quinto tópico é nós precisamos desejar ardentemente ter comunhão com Ele. Vamos ler Atos, capítulo 2. Uma passagem bem conhecida que se diz respeito ao batismo do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, verso 1, diz assim, no dia de Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam assentados. Então, surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Percebe que todos estavam reunidos num lugar com o mesmo propósito. Aqui nós começamos a ver a diferença que a palavra nos ensina que nós não devemos nos assentar à mesa dos escarnecedores e quando nós nos ajuntamos com pessoas que têm o mesmo propósito de adorar. Porque quando nós nos juntamos à roda dos escarnecedores é onde tem contenda, onde tem vinho, onde se embriagam, onde se fala mal dos outros, começa a fofoca, começa a meter o pau no líder em todo mundo e a ação do Espírito Santo cadê? Não tem, mas quando nós nos reunimos numa sexta-feira às oito horas da noite num shabat, num culto de shabat onde nós erguemos as nossas mãos para louvar e adorar. É onde o Espírito Santo vem como vento impetuoso e começa a derramar línguas repartidas como de fogo. É assim que tem que ser. E eu vou falar uma coisa pra você. No ano de 2023 nós temos que nos reunir mais e mais e mais para que o Espírito Santo faça a obra completa em nossas vidas. Eu tenho a dizer pra você que no ano de 2023 é onde nós devemos adorar mais ao Senhor em Espírito, em verdade. onde devemos ajuntar as nossas células e cantar louvores ao Senhor e dizer os testemunhos que Ele tem feito em nossas vidas. Onde nós devemos vir no incenso e adoração e nós precisamos nos render, nos derramar, nos ajoelhar diante da presença do Senhor. Onde Ele vem e nos capacita com novas canções, com novos louvores. E Ele começa a derramar habilidades sobre toda a igreja onde nós vamos começar a glorificar o nome do Senhor através de milagres. É assim que acontece porque muitas vezes a gente fica perguntando ao Senhor mas cadê os milagres? Cadê os milagres? Cadê os milagres? Aí o Senhor pergunta cadê a comunhão? Cadê a busca? Cadê a entrega? Cadê a entrega? Então é hora de nos esvaziarmos de nós mesmos e nos rendemos a Ele de uma vez por todas. O sexto e último tópico para encerrar está em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18. Diz assim Sejam gratos em todas as circunstâncias pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agora olha a ênfase no versículo 19 Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Igreja, não apague o Espírito. Não apague o Espírito. Não apague o Espírito. Isso é uma palavra profética para você. Não apague o Espírito. Não deixe de lado o Espírito. Não despreze o Espírito. Porque quando nós resolvemos fazer tudo isso quando nós temos humildade em reconhecer que nós não vamos a lugar nenhum sozinho quando nós nos propomos a viver a vontade soberana do Senhor quando nós resolvemos não entristecer o Espírito quando nós resolvemos perdoar aqueles que nos magoam quando nós resolvemos suportar e alegrarmos nas adversidades quando nós desejamos ter comunhão com o Senhor e quando nós temos um coração agradecido é onde o Espírito Santo começa fazer os milagres. No mesmo milagre que o Espírito tomou a vida de Elias e multiplicou o azeite da viúva o mesmo milagre que fez a mulher do fluxo de sangue parar com aquilo que ela tinha o mesmo milagre que fez o cego enxergar no mesmo milagre que fez Lázaro ressuscitar no mesmo Espírito que fez que andou sobre as águas e repartiu o mar o mesmo Espírito que reparou o sol no mesmo Espírito que mandou as pragas para proteger o povo o mesmo Espírito que mandou o maná o mesmo Espírito que mandou a coluna de fogo no mesmo Espírito agirá sobre as nossas vidas no ano de 2023 o mesmo Espírito onde vai abrir portas de emprego para você trará promoções o mesmo Espírito que trará o seu filho perdido de volta para a luz do Senhor o mesmo Espírito que fará um milagre daqueles que tem vício deixar o vício de lado e correr para os braços do Senhor quando nós resolvermos agir no fruto do Espírito os milagres acontecem nós precisamos agir segundo o Espírito Santo e o transbordar dele é isso Jesus nos ensina isso muito bem a como lidar com pessoas dentro do fruto do Espírito a como tomar decisões dentro do fruto do Espírito e os milagres são consequência das nossas atitudes nele porque o que é mais fácil hoje dizer levanta e anda ou seus pecados estão perdoados o que é mais fácil hoje você ver um milagre de uma pessoa levantar onde ela não andava mais ou você perdoar uma pessoa que te feriu muito o que é mais fácil ou o que é mais difícil você levar um tapa e virar outra face nós estamos começando a inverter os valores nós estamos precisando ver mais para crer mas não é isso que Jesus ensina a palavra do Senhor diz bendito aqueles que não viram e creram vamos transbordar no Espírito em amor vamos transbordar no Espírito em compaixão vamos transbordar no Espírito em gratidão vamos abrir a palavra do Senhor para encerrar em Gálatas capítulo 5 versículo 22 sabe por que querido o Espírito Santo não é um objeto onde nós usamos e descartamos quando não precisamos mais nós precisamos entender que nós precisamos dele muito mais do que imaginamos Gálatas capítulo 5 versículo 22 diz assim mas o Espírito produz este fruto amor alegria paz paciência amabilidade bondade fidelidade mansidão e domínio próprio contra essas coisas não a lei parece fácil mas não é mas ele nos ajuda amém feche seus olhos mais uma vez Espírito Santo nosso amigo te convidamos te convidamos Senhor fazer parte da nossa vida a ter o controle de tudo toma conta Senhor de todas as áreas minha área emocional minha área sentimental minha área profissional minha área financeira nos ajuda Senhor a perdoar nos ajuda a acreditar nos ajuda a amar nos ajuda a prosseguir e não desistir Espírito Santo nos ajuda a confiar nos ajuda a suportar nos ajuda a ser fiel e quando estivermos errados nos ajuda a nos arrepender a voltar atrás aonde caímos e voltar a prática das primeiras obras nos ajuda a adorar nos ajuda a buscar nos ajuda a renunciar quando precisarmos renunciar faz o teu milagre Senhor nos ajuda a falar do teu amor nos ajuda a pregar o evangelho enche os nossos lábios nos encha de sabedoria Espírito Santo nos dê graça nos dê virtude Espírito Santo nos dê fome sede fome sede fome sede do Senhor da tua palavra do teu amor Senhor nos conduz ao lugar secreto nos conduz ao quarto de oração ao quarto de guerra Senhor nos ajuda nos dê força a dobrar os nossos joelhos e a orar com o Senhor a orar a ti sem ter hora para terminar sem se preocupar com quantas horas eu vou dormir o que eu tenho que fazer nos ajuda Senhor a dar importância aquilo que realmente tem importância troca troca Senhor nas nossas vestes perdoa os nossos pecados ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios mas os meus olhos os viram viram ao rei Espírito Santo nos faça enxergar que o seu manto e as suas vestes estão sobre a terra e enche todo este lugar Espírito Santo coloca novos cânticos em nossos lábios coloca palavras de gratidão aos nossos lábios Espírito Santo nos conduz a adorar porque nós sabemos que até mesmo a vontade de adorar vem de Ti nos ensina Senhor a orar nos ensina a nos arrepender Espírito Santo vem 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 te convidamos vem 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 Espírito vem 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 amado vem amado da nossa alma vem 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 Espírito vem Espírito vem Espírito Vem Espírito Vem Espírito Nos batiza com o fogo Nos envolve Pai Abraça-nos 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 Vivemos para Te adorar, Senhor 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 Para Te adorar, Senhor Para Te adorar, Senhor Para Te adorar Desperta a Tua noiva, Cristo Senhor, desperta tua noiva, Cristo, abre os nossos olhos, desata a corrente, Senhor, tira as pessoas das prisões, prisões da alma, prisões que machucam, Senhor, Espírito Santo nos tira do lugar escuro e nos leva para tua maravilhosa luz, Senhor, vem, desperta essa geração, em nome de Jesus, esse mesmo Espírito nós vamos, queria convidar a Ana e o Pedro, Senhor, primeira ceia do ano. Vamos orar pelo pão, amém? Nesse mesmo Espírito nós dizemos Bendito és tu, eterno nosso Deus, rei do universo eternamente, que criaste o pão do fruto da terra, para que com ele nos lembremos do corpo de Yeshua Hamashia, Senhor, nós consagramos a ti esse pão, Deus, símbolo do teu corpo, que foi moído na cruz por nós, Deus, assim como dizem Isaías 53, que o Senhor levou sobre si o nosso pecado, o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que estava sobre o Senhor, é a nossa paz hoje, e ao comermos, Senhor, nós tomamos posse, Deus, dessa palavra, desta cura, nós tomamos posse, Deus, desse perdão, nós tomamos posse desse arrependimento, nós tomamos posse dessa palavra que foi liberada aqui hoje, desse transbordar, que ao comermos e bebermos, o Senhor cure o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, Deus, que possamos ser alinhados ao teu propósito, nesse tempo, nessa geração, que em 2023, Pai, nós possamos ser alinhados ao teu propósito, a esse lugar, a essa cidade, a essa nação, as nossas famílias em ti, Senhor, nós declaramos, Senhor, que essa primeira ceia, essa primícia do ano, nós tomamos com a consciência, nós viemos diante de ti, Deus, como sacrifício vivo, racional, nosso culto diante de ti, nós tomamos com a consciência, de que é o teu corpo, símbolo do teu corpo, Pai, sobre nós, e nós tomamos posse, de tudo que o Senhor tem para nós, nesse tempo, em nome de Jesus, amém. Jesus, esse é teu sangue, sangue que custou tão caro, é o sangue que representa a nossa liberdade hoje, é o sangue que representa o teu amor em nós, Senhor, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, por amor de nós, em favor de nós, foi com preço de vida, preço de muita dor, preço de pauladas, preço de marteladas, preço de chicoteadas, foi muito caro, Senhor, e não existe nada que possamos fazer que se adeque ou se compare a tudo que o Senhor sofreu em nosso lugar, mas nós consagramos a ti esse suco de uva, Senhor, nós nos apropriamos, Senhor, de tudo que já foi liberado naquela cruz, nos apropriamos, Senhor, nos apropriamos, Senhor, da graça, nos apropriamos, Senhor, da liberdade, nos apropriamos, Senhor, da vida de Deus em nós. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo e eternamente, que criaste o vinho do fruto David, para que com Ele nos lembremos de Yeshua Hamashia. Renovamos a nossa aliança contigo e consagramos a ti 2023. Pode comer, pode beber, renove a sua aliança com o Pai. Podem vir, queridos, venha com a sua família, venha se servir. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para prostrar-te. Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Pode comer, pode beber, participe dessa mesa com o nosso Pai. Consagre essa primícia ao Senhor, essa renovação de aliança com o Senhor. Consagre todos os dias do seu 2023 ao Senhor. Tome posse da tua cura, tome posse da tua liberdade no Senhor. Tome posse da salvação daqueles que ainda não conhecem a Jesus da sua família. Tome posse do envolvimento da presença do Senhor no seu lar. Tome posse do transbordar do Espírito na tua casa. Existe uma unção diferente nesse lugar hoje. Tome posse dessa unção. Não deixe, não desista, persista, insista. Porque o Senhor é com você. Tudo você pode naquele que te fortalece. Não desista, insista, persista. Porque Ele já pagou o preço. Ele já fez por você. Ele já morreu por você. Ele já sofreu. Ele já ficou enfermo por você. Ele já pagou o preço por você. Aleluia. Aqueles que já comeram, celebra o Senhor no seu lugar. Aplauda o Senhor no seu lugar. Celebre a vida. Celebre ao Rei. Celebre aquele que é o único digno. O único santo. O único que tem poder para reinar nesse lugar. Que tem poder para reinar nas nossas vidas, Senhor. Nós te entregamos, Senhor, esse ano. Nós te entregamos, Senhor, todos os dias. O Senhor já preparou todos eles. Nós te glorificamos, Senhor. Declaramos que tu és o Rei. Que tu és o Yeshua Hamashia. Que tu és o Jeová Jireh. Que tu és o Jeová Rafa. Que tu és o Jeová Shalom, que é o Deus da nossa paz. Nós cremos, confiamos em ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui. Que o Senhor venha nos levar em paz, em segurança. Que o Senhor venha abençoar o nosso final de semana. Em nome de Jesus. Domingo temos celebração, não esqueça. Às nove horas. Certo? Nove e meia. Chega às nove para tomar. Não, mas... Chega às nove horas. Tem aquele momento de comunhão. Café? É consagração, não é não? Já foi, verdade. Olha só. Misericórdia. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Shalom, queridos. Shabat, shalom. Bom descanso. Bom final de semana. Deus abençoe. Em nome de Jesus.